E o Mauro tem uma língua grande, entendeu? É verdade mesmo, a língua dele, ele já foi na fono, aí eu cheguei num apartamento que a gente morava junto, em São Paulo, e ele tava fazendo esse... Alô meu povo, vai começar de novo, e prepara o estômago aí, porque o que eu vou mostrar pra vocês aqui é de dar ânsia. Gente, pelo amor de Deus, pra que fazer isso com o parceiro? Pra que expor essas coisas do parceiro? Pra que colocar o parceiro como se fosse um cara desnecessário na dupla? Pô, eu vou colocar pra vocês aqui, porque se eu só falar, é capaz de ter gente que duvidar ainda, não, eu não acredito que o Bruno falou isso não, pois falou, tá? Até porque a gente trabalha com a verdade aqui, certo? Então, vou colocar pra vocês um trechinho aqui, logo em seguida eu vou colocar mais outro trecho, onde a coisa fica pior ainda, tá? Então, prepara aí, porque gente, pelo amor de Deus, prepara aí, porque eu vou colocar coisas aqui que é mais humilhante do que isso aí ainda. O Maroni tem uma língua grande, entendeu? É verdade mesmo, o Maroni tem uma língua... A língua dele, ele já foi na fono, aí eu cheguei num apartamento que a gente morava junto, em São Paulo, e ele tava fazendo um peso na língua, assim ó, fazendo altereofilismo com a língua, aí eu falei, o que você tá fazendo? Ele falou, o médico falou que tem uma língua grande de wife, aí eu tenho que fazer, fortificar a minha língua pra a língua dele voltar. A dicção era ruim por isso? Ah, por isso. Então a língua dele, eu acho que deu uma melhorada. E as amígdalas dele também é grande. E a orelha também. Aí, você falou que, que aos 17 você começou a cantar. Só falando um pouquinho desse negócio que o Bruno acabou de falar do Maroni. Gente, mesmo sendo verdade, qual é a necessidade de expor isso, cara? Bicho, parece que o cara tem prazer de falar as coisas negativas, de sair garimpando os pontos negativos do parceiro. Parceiro esse que, se ele hoje, se o Bruno hoje tem dinheiro, se é rico aí, deve muito a esse parceiro. É claro, o Bruno é um baita de um talento, canta pra caramba, eu sei separar uma coisa da outra, o cara canta muito. A questão é que, mesmo ele sozinho, por que ele não segue carreira sozinho, então? Gente, pelo amor de Deus. Agora, veja agora, tá? Veja agora o que esse camarada aí, o Bruno, falou do parceiro, gente. Colocou o Maroni como um ser inútil na dupla, praticamente. Veja agora o que eu vou colocar pra vocês aqui. O Bruno colocando o Maroni como se fosse um inútil, tá? E ainda falando desse assunto anterior, o Bruno é aquele cara que fica caçando qualquer coisa negativa do parceiro pra expor, né? Se Deus o Maroni tivesse hemorróida, o Bruno era capaz de chegar e falar que ele tinha. Entendeu? Então, pelo amor de Deus, gente. Sabe? Pra que isso? Agora, veja aí o Bruno falando que o tipo de música que ele canta não precisa de segunda voz. Então, por que você não canta sozinho, ô cara de jaca? Por que não canta sozinho? Por que você uma vez tentou cantar sozinho e não deu certo? Eu sei disso, tá? Porque eu não sou bobo, não. Eu sei daquele negócio que você tentou cantar sozinho. Fez meio que um teste. Porque eu não sou bobo. Eu percebi. Os alienados não perceberam, mas eu percebi, tá? Então, veja aí o Bruno colocando o Maroni como se não tivesse necessidade nenhuma dele na dupla. É porque, na verdade, esse tipo de música que eu canto, ela não tem muita necessidade de segunda voz. Se você for analisar. Já tive inevitável. Não tem muita necessidade de ter segunda voz. Mas deixe aí as suas opiniões. Você acha certo essa forma que o Bruno expõe o Maroni? Você acha que isso é certo? Eu já dei minha opinião, tá? Isso é totalmente desnecessário. Pra não falar outros nomes aqui em respeito às regras aqui da plataforma. Mas, pelo amor de Deus. Eu quero os comentários de vocês aqui abaixo. A gente tá fazendo muito sucesso já no Brasil. Mas, de qualquer forma, o cara é um artista mundial. Mundial. Aí, incrível que pareça. Eu tava aqui na Fazenda, exatamente. Aí o telefone tocou a minha função na foto. É um tal de Rulli. Rulli. Igreja, não sei o que lá. Igreja? Rulli Igreja? É. Ela é uma pessoa muito simples. Será que não é Rulli Igrejas? Acho que é isso mesmo. Tá querendo falar com o senhor no telefone. Ele falou assim, Rulli Igrejas ligando pra mim aqui na Fazenda. Aí fui atender a ele realmente lá. Ele tava já em Recife. Aí ele falou pra mim assim. E a nossa música? Tá pronta? Eu não tinha feito uma palavra. Tinha que sair correndo aqui pra São Paulo. Pra dedicar a música. Uma semana até ele. Ele falou, vou tá quinta-feira da semana que vem. Isso era uma quarta-feira de uma semana. E na quinta-feira ele ia estar em São Paulo. Falou. Aí, eu falei. Na verdade, eu menti pra ele. Falei que eu tinha feito só a metade. Falei, eu fiz só a metade, Rulli. Porque é uma responsabilidade muito grande fazer uma música pra você. Então, eu fiz a metade. Vou te mostrar. Se você gostar, aí eu continuo. Termino a música. Aí, mas na verdade, eu não tinha feito nada. Aí, eu fui pra São Paulo, fiz a música inteira. Aí, fui mostrar pra ele. Mostrei só a metade da música. No camarim. Eu tinha falado pra ele, só tinha feito a metade. Aí, ele ouviu e falou. Preciso fazer mais do que isso. A música tá maravilhosa. Só que eu já citava com a música pronta. Que música maravilhosa. Aí, aí. Aí, eu falei. Então, eu vou pra casa. Mas, vou ver se eu consigo fazer alguma coisa mais interessante. Uma segunda parte. Ele falou. Tudo bem. Você que sabe. Aí, no outro dia, eu liguei pra ele. Falei. Consegui fazer um negócio aqui. Uma segunda parte. Mas, eu já estava pronta. Já há muitos dias. Eu consegui fazer uma segunda parte. Porque, eu acho que você vai gostar. Foi quando eu fiz a volta. O outro amigo falando em volta. Amigo, eu também. Tô indo. Tem quanto tempo você tem isso aqui? Tem uns três meses. Três meses. Mas, você tinha um Lamborghini. Tinha um Lamborghini. Mas, é... Que carro é isso, na verdade? Isso é uma Mercedes GT 63 S. Mercedes GT 63 S. Isso aí. Pode falar valor? Esse trinquedinho, não? Ah, cara. Pode falar. Mas, é... O carro que mais ou menos... Se você não quiser falar, não. Ah, o carro... Não é caro. Assim... É... O carro com preço mais elevado, né? O carro que faz mais ou menos um milhão e meio. Um milhão e meio, um milhão e cinquinhão. Um milhão e meio. Baratinho, gente. Eu vou comprar, se Deus quiser. Daqui um dia. Se Deus quiser. É, pra quem andava de Fusca. Tá melhorando um pouco, né? Vai melhorar muito mais. Vai melhorar muito mais. Isso aí. Vou só mostrar o painel. Porque lá eu pensei que tava gravando. Não tava gravando, não. Olha que coisa linda, ó. Olha o painel. Coisa chique. Vai sair em primeira mão, aqui no segundo avocinho. O painel do carro do Eduardo. Gosta, droga. Gosta. Vou lá, tá. Eduardo, você tem um local aqui pra você correr com ela e tal? Um autódromo assim? Ah, tem uns lugares aqui que a gente vai. Aqui em Santa Lucia. Aqui em Betinha. A gente põe pra lascar. Aí lá é extravado. Aí põe o pau pra moer. Põe a Thaís no bagageiro. Põe a Thaís no bagageiro e o pau moe. Ah, meu irmão Eduardo Costa. Ó o bordão. Alô, meu povo. Vai começar de novo. Ah, moleque. Alô, meu povo. Vai começar de novo. Tamo junto. Amigo. A história da sua música Aconteceu comigo. O amor da minha vida foi embora Sem nenhum motivo. E haver navios na solidão Eu fiquei perdido Meu amigo Ouvindo as suas músicas e pensando nela Eu comecei a chorar Eduardo Costa na playlist em mesa de bar Olha a headline Olha a headline